Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje no meu irmão E aí pessoal, beleza? E hoje gente, a gente está aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês Que é aqui no mundo da imaginação, né Arthur? Sim E como vocês estão podendo ver, ele deu uma atualizada Gente, pelas nossas armaduras também A Watt está com a armadurinha azul escuro e azul claro E eu estou aqui com armadura magenta e roxa, gente E nossos capacetes e nossas botinhas são encantadas Então bora mostrar o que temos por aqui Então bora Antes de tudo, se inscreva no canal Ative o sininho e deixe seu like, né Arthur? Sim Bom pessoal, como vocês estão podendo ver Aqui, né? A gente deu uma atualizada aqui no mundo A gente está usando agora armaduras, né Arthur? É Ele vem cá Vem cá Ah gente, a gente também mudou aquele negócio lá de Da gente pisar Porque Porque aquele lá, gente Ele não estava nos cabendo Aquele lá A gente não estava conseguindo pular Ah, então a gente mudou para isso aqui Mais simples E também mudou O jeito que os fogos de artifício saiam Olha lá para cima Olha lá para cima Olha Uhul Vai Arthur Uhul É gente Agora é assim que sai o fogo de artifício Olha que lindas Agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu Ó Time azul Ó Time roxo Time roxo Time roxo Time roxo Time roxo Ai gente O meu Ai gente O meu fogo de artifício Ele vem misturado Porque o meu é magenta e roxo Aí só que eu não consegui achar o fogo de artifício Azul escuro Então o dele só tem o azul claro mesmo Aí gente Nós temos aqui Esse negocinho aqui que eu coloquei Para poder deixar o mundo mais bonitinho Ó Mais decorado Nossos lugares de competir Aí o do Arthur é assim ó E gente Teve uma outra coisa muito especial Que foi atualizada Que eu vou mostrar para vocês agora Pessoal Estão prontos para ver O que foi o mais importante Que foi atualizado 3 2 1 Tcharam Gente O Arthur foi atualizado Ele mudou de skin Né Arthur Sim Olha Tira aí a armadura Arthur Para mostrar para o pessoal Tá bom Olha gente Como eu fico assim A armadura O Arthur mudou para uma roupinha Muito fofita Muito Muito legal Né gente Olha gente Que linda Essa roupinha Que o Arthur trocou Ele agora Está com uma camisinha azul Claro e azul escuro Com uma calça Uma botinha azul e cinza Aí aqui assim Ele também está usando Fone de ouvido Que nem eu né Como sempre Sim A armadura de lua Ele ficou muito linda A skin do Arthur Gente Olha que linda Que ficou E o Arthur E o Arthur continua Com os mesmos olhos azuis De sempre Né Arthur Então Bora lá começar Então gente Agora nós vamos colocar Nossos papéis aqui Gente Eu não liguei para esse bloco De madeira É porque Eu vou colocar Agora a placa de pressão Em cima do Do injetor Aí para colocar a placa Em cima Eu vou precisar De um bloco Atrás Então Arthur Olha gente Eu vou mostrar O que eu coloquei Eu coloquei Esse aqui Opa Aqui E esse aqui Gente Esse é o nome Disse aqui Tá errado Ou na hora Que eu fui escrever Acho que eu escrevi Errado Tá Mas se eu tirar Esse aqui Eu digo O que significa Tá Bora lá Arthur Pode colocar Coloca Pronto gente Agora eu vou colocar A placa de pressão Eu vou pisar E o Arthur Ele vai tocar o sino Não é porque o Arthur Ele precisa tocar o sino Então bora lá Arthur Eu tirei aquele bloco Ali que tava Olha gente Eu também coloquei Essas bandeirinhas Aqui ó Do time roxo Do time azul Aí bem aqui A gente tem Outra bandeira azul E aqui tem Outra bandeira Margenta Gente Olha que linda Mas deixa de enrolar Só embora lá Né gente Bora Então bora lá 3, 2, 1 E Foi E o papel Que eu tirei Foi Fada do dente Gente Fui eu que coloquei Esse aqui ó Fada do dente Fui eu que coloquei Você não sabe o que eu coloquei Eu coloquei cachorro Cachorro Praia Praia É também mais uma coisa Que eu me esqueci Gente Esse aqui Foi esse aqui Que eu disse que tava errado Pra vocês ó Foi esse bem aqui Tá escrito Pequenice Eu não sei porquê Na hora de eu escrever Eu acho que eu escrevi errado Mas é pra escrever Piquenique Ok Piquenique Bora deixar pra que a expressão Aqui por enquanto Então Arthur Pode tocar o sino 3, 2, 1 E Pode começar Pode começar Bora começar né gente Ai eu quebrei meu portão Tá pessoal Bora começar a construir A nossa fadinha do dente Eu já tenho mais ou menos Uma ideia Como fazer A minha fada do dente Tá pessoal Esses aqui são os blocos Que eu vou usar Esse aqui eu vou usar pro cabelo Esse aqui pra roupa Esse aqui pro corpinho Então bora começar a construir A nossa linda e maravilhosa Fada do dente Eu já tive uma ideia muito boa Eu também tive Uma ideia muito legal Muito legalzinha Sabe Que eu espero Que fique bonito Pelo menos eu espero Né gente Será que assim Tá bom Ou tá horrível Não senhora A perna dela Tá muito pequena Pra fazer um É porque Tá muito pequenininha Ela tá parecendo uma criança Fada do dente Ninguém sabe Se é uma criança Se é um adulto Né gente Então bora lá Aqui eu vou colocar Esse aqui aqui em cima E aí Arthur Como é que tá ficando Já tenho uma ideia Do que vai fazer Eu já tenho uma Muito legal Que eu espero Que dê muito certo Tá bom Eu espero né gente Todos esperamos Que dê certo Acho que ficou muito Sei lá né gente Bora aqui cortar Esses blocos Aqui do lado Pra ver como fica Opa Travou aqui Gente Não ficou horrível Também É melhor deixar assim Com as pontinhas Né Deixar com nada Deixar com as pontinhas Aqui Pontinhas Tá bom Umas pontinhas 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 Aí em vez de colocar Esse aqui Eu vou colocar Esse aqui Gente ó Em vez de colocar Esse aqui Eu vou colocar Esse daqui Vou colocar Esse aqui né Todo mundo Aqui o Arthur Querendo receber Spoiler Querendo receber Spoiler Não tá podendo Receber spoiler Nenhum das construções Né Arthur Ó gente Esse aqui é o corpinho Da minha fada do dente Tá parecendo um chapéu Não tá gente Parecendo um chapéu Pra mim tá parecendo um chapéu Parecendo um chapéu Acho que vou fazer um pouquinho Mais alto Aqui ó Aqui Ó que linda Minha fadinha Do dente Aí aqui A gente vai colocar Os bracinhos Nela Hein Arthur Como é que tá Na construção aí Tá boa Muito boa Muito boa Certeza? Absoluta Tá bom Não esconda Arthur Como se me estuda Não Ele quer tá querendo Receber spoiler Né Eu quero Claro que eu quero Todo mundo quer Né gente Todo mundo quer Todo mundo Olha gente Que bonitinha Tá ficando linda Eu tô gostando Tô gostando Tô gostando Eu quero ver Se eu vou gostar Tu quer ver? Eu quero Ok Eu acho que tu vai gostar Espero também gostar Do Arthur Né gente Que a construção Do Arthur Na vez passada Ficou muito bonita Né Arthur Pelo menos Muitos inscritos Gostaram Né Do Da Coisa do Arthur Do Arthur Passada Credo A minha fada Do Deus Deu um cabeção Tá gente Eu e o Arthur A gente vai terminar Aqui E quando a gente terminar A gente volta com Pessoal Eu e o Arthur Terminamos Nossas construções Né Arthur Sim Então Como de costume Eu vou lá Na construção Do Arthur Né Arthur É Deixa eu ir lá Pronto gente Eu vou lá Minha construção Gente Eu achei que ela Ficou muito cabeçuda Mas ela ficou bonitinha Minha fada do dente Posso ir Arthur? Pode Então tá 3 2 1 E Tcharam Mostra Arthur A tua fada do dente Olha gente Deixa eu só dar uma volta Aqui Olha gente Que bonitinha A construção do Arthur Vai Arthur Olha que a tua fada do dente Olha É porque Um menino Colocou o dentinho dele Pra Embaixo do travesseiro dele Ah E aqui Ele tava dormindo E aqui a fada do dente Apareceu E aí Ela tava Ela tava pegando dinheiro Pra colocar debaixo do travesseiro E ela tava pegando o dente também Esse negócio amarelo aqui É um real E esse daqui é o dentinho Nossa gente Que legal né Arthur Então Quem gostou do Arthur Já vai colocar nos comentários A história Aqui a caminha Olha que bonitinha Tá Eu vou lá pra minha construção E quando eu desejar Tu vem Tá Tá Pronto Gente A minha construção Eu gostei muito dela Vai Arthur 3, 2, 1 Pode vir Tá Tadam Meu Deus Gente A minha fada do dente Ela ficou um pouco Cabeçuda Mas não tem problema Não Achei ela linda Eu achei ela um pouquinho Cabeçuda Ó gente A roupinha dela é azulzinha Ela tá descalça mesmo Porque eu quis fazer descalça Mas eu Deixa eu colocar aqui Um sapatinho Não é pra ela não ficar descalça Aqui Na hora do vídeo Deixa eu colocar um sapatinho De última hora Olha Uma varinha Explica teu Aí gente Aqui é minha construção A roupinha dela é toda Azul com Azul fraco Com azul forte Muito fofa Elen que são esses negócios aqui Eu já vou explicar Aí gente O cabelinho dela Delicado Todo loiro É bem cheio O cabelo dela Aí aqui É Os pompõezinhos Ó Aqui ela prendeu Algumas mexinhas Aqui é um rabinho De cavalo Muito lindo Que o cabelo dela É bem grande Aí aqui Gente São Aqui é tipo Paraíso dos dentinhos E das moedas Essas coisinhas Brancas aqui São os dentinhos Dentão Na verdade E aqui Esses Esses quadradinhos Que são as moedinhas Pra dar pras crianças Eu gostei bastante E ainda não terminou Ainda não terminou Deixa eu terminar De explicar Aí gente Onde é que é a varinha De cordão dela Que é pra poder fazer A mágica dela Que é azul Com dourado E com azul claro Eu nem queria Essa alavanca aqui Aí gente Essa alavanca aqui Foi que eu mais gostei Eu vou mostrar pra vocês Arthur puxa as duas Aí pra pessoal Peraí Peraí Ainda não puxa Essas duas alavancas Aqui ó Puxa elas duas Peraí Três Dois Um E puxa Vai Puxa Puxa Olha gente Que lindo Legal É muito lindo Olha só Deixa eu coisar de novo Aqui ó Uau Eu vou só nessa daqui Varto na outra Tá bom Olha Calma aí Olha gente Que lindo Deixa eu tentar aqui Meu Deus Ainda nem foi Olha gente Que lindo Tá bom Tu chega Ficou muito lindo Né gente Então já vai deixando Nos comentários Qual foi a construção Que você mais gostou Hashtag Time azul Ou hashtag Time rosto Ah eu acho que o pessoal Vai tá na dúvida Né É Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com todos Seis amigos Né Arthur Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Tchau